Boas motininha daqui com vocês é Robandkpa e sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Bem hoje venho lançar nada a mais dado a menos com um jogo novo chamado Vampire. Não faço-me nenhuma ideia do que é que se trata. Sei que se trata de Vampiros ou é óbvio. E vamos lá saber o que é que se passa aqui e bora lá. Vamos começar a ver. Não jogo. A dificuldade está brincando a situação. Quanto mais vídeos cheguei? Quer dizer que... Como vocês estão a reparar tenho uma nova luz. Uma luminosidade está diferente porque agora nós estou... Olha lá. À noite ok. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen. The falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed men turned to science. I saw them build such vain cities crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is war but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? What is death? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be god's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. Eles estavam todos tão erros. A morte não é uma coisa fechada, nem uma retribuição. Uma verdadeira punição seria que nunca se conheça o seu beijo. Acabar do que a tristeza, e se tornasse mais uma vez. Que coisa passa aqui? Uuuuuh 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 Uuuuh 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 Ok Você quer ver comissão? E eu? eu? o que... o que aconteceu? como é que você está fazendo? como é que você está fazendo? eu não sei se que você está fazendo nada o que? Seis 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 So thirsty Que isso Vamos 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 Amém. 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 Oh, dame. Mary. Oh, no. Mary. Hold on. Please. Hold on. Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. No. 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 Ah. Oh. Mordejala a propria maa. Just to bleda confuza. What have I done? This aura... It's a nightmare. Oh, God. Não, por favor, um momento, me explique Estas patroleram atrás Não, não, não Não, não, não Isso é um sonho Eu preciso sair daqui Não Isso não acontecer Não, por favor, não Não, não, não Não, não Não, não O que acontece O Mary O que eu fiz? O que é isso? O que é isso? O que é que vem? Agora, eu posso defender a minha vida Uau, o que é que está aqui a passar? Tem um sharing Quem você está? Sexta pachada Um ser 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 Quem você está? Um dos primeiros Toma? Toma? O que queres? Oh s**t Ah, não tem um nisso Ah, só deixe-me Ah, só deixe-me Ah, fabulas Sol, caraças, é a mesma vampira O sol Me parece que está me cair Preciso encontrar algum lugar para esconder Deixe-me ir Ah Ah Eu preciso encontrar um socorro Ok É tudo bem Não Aqui? Aqui? Puxa, pode Tem alguém lá? O que é esse lugar? O lugar parece abandonado Eu deveria estar seguro aqui Ok Ok Vamos ver Agora Vamos ver Um 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 Os Um 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 Como uma forma física de pressionar contra a árvore. A gente vai dar um pouco para a árvore. A gente vai dar um pouco de bocadinho. A gente vai dar um pouco de bocadinho. Se inscreva novos. Você está com certeza? Eu tenho ainda um dinheiro para pagar. Ele não tem mais responsabilidades. O que é isso? Vamos ver. Oh, lindo. O que é isso? Nós fãs aqui e chamamos de deslizadores Eu acho que somos deslizadores Agora, dê-me um efe Isso é impossível O que é isso? Relógios a gente já conseguiu Esta camara que é um bocadito esquisita Nada reflexo O que é isso? O que é que ele era? O que foi? E eu não quero trabalhar Quem é que ele foi? Ele foi acabar com um homem Foi embora Ou digamos que ele foi embora Ou dum bom Temos aqui um gajo já servido já de carpeta. Jhonny, este é perdido. Precisamos sair. E agora? Tem tempo que o salvar. É o inimigo que vem. O pedaços evacuar o hospital. Ficou. Acabou. Ele vai viver. E agora o que? Nós lutamos. Matar é muito mais fácil do que matar. Não. Nunca foi fácil. Ok, rebola. Ok, nível 3, nível 4. Há diário, não sei daquê. Devo a dormir. Parece que temos cheiro. Só por... Não é visto. Não tem sentido. Não tem sentido. É um sonho. É tudo. Então é. Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Não faz nada. Há tira. Não tem sentido. Há tira. Seis siento du justement. Ação mudou. Obrigado... Com ação mudando nação até agora. Ação mudou. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. É por aqui, é a volta. É por aqui. É por aqui. O que vai dizer Londres para mim? Tenho tantas perguntas, não respondidas. Outro corpo? Lundon do mundo é uma mausoleum? Não, não. 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 Outro corpo? Este foi empurrado O cheiro é tão forte Liga o rastro Que fixe Está muito bom Eu não acredito que estou fazendo isso A última vez Uma vida Bem-vindo, senhor, ao Turquoise Boa noite, senhor Eu me perguntava se eu poderia pedir a sua ajuda Uau, você parece que você precisa de uma bebida Sim Eu me desculpe pela minha roupa Eu me desculpe Eu me desculpe Eu me desculpe, eu vi tudo Não se preocupe, as coisas podem ser pior Alguém entrou no bar Rai Eu não sei e não me desculpe Isso é um país livre As pessoas ainda têm o direito de vir e ir, não é? O que está acontecendo aqui? É como todos estão escondendo Você deve ser novo aqui Você não ouviu sobre os mortos? Todos tem medo de voltar para a sua vida Quem é a sua vida? É o local bogeyman É verdade É verdade É verdade Eu vou deixar com todas as minhas É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade O que é isso? Talvez você goste de falar com o Tom, então? Ele é mais agradável falando com os estrangeiros. Eu só quero falar. Eu não quero te preocupar. Eu não tenho medo, senhor. É só que eu tenho outros clientes que cuidem. Eu só vejo um cliente. Oh. Sim, claro. Eu acho que melhorar com eles. Eu não sei. Eu não sei, senhor. Primeiro a epidemia. E agora todas essas terríveis mortes. As mortes? O que você pode dizer sobre eles? As mortes que encontram na rua todos os dias. Descarnados de sangue. É só horrível. Algumas dizem que o cair de volta. 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 O cair. O cair de volta. O cair de volta. Rešina na rua. Agora ele foram ning とarados. Esureda värret**. O cair de volta que ouviuve? É o vizinho. Fala de novo. U Fedul tantos hoje do ano. Eu pensémos na última vez. Doisém tira aún semana? Every semana. Quemém estão fazendo nada? Nada. ADIDAiständiza há muito tempo. Há inclusive. Haust lecture nos dois. Tem que falar com isto? E aqueles que estão abertos tendem a evitar sair, mas com os mortos e tudo Eu deixo então, obrigado Pois, porque só esta a mente está caminhando a porcaria Não, obrigado Eu não estou... não cansado Bom, pegue uma pedaça e relaxa Isso vai ser uma longa noite Estou procurando alguém que pode passar por aqui recentemente Fiquei se você pudesse ajudar Está quieto hoje A única pessoa que eu vei foi direto para o seu quarto Eu achei que era meio rosto, na verdade Você quer dizer que ele ainda está aqui? Bem, sim Ele pagou toda semana Eu preciso de conhecer este homem Eu tenho... questões Eu só coloque as paredes e chame na primeira porta Eu ouvi ele abrir as paredes e acho que ainda está awake Sim Ok, que é que tu queres dizer isso? É, não vou dar aquele abraço se é que tu estás com essas ideias Ok, o que é que tu queres dizer isso? Não vou dar aquele abraço se é que tu estás com essas ideias Ok, o que é que tu queres dizer isso? É, não vou dar aquele abraço se é que tu estás com essas ideias É, aqui É, aqui É, aqui É, aqui É, aqui Muita Temo namorado Tanto, vampiro Quem é tu? Eu quero dizer que tu não queres dizer isso O vampiro Próxima Pense-te-te-te Eu... Eu preciso... Péssimo De ninguém O que você quer? Bem, isso é algo que posso fazer para você É sério que a cruz afetou o vampiro? É sério que a cruz afetou Então, por favor, me desculpe Algo... 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 Se procurar os seus inimigos O que é isso? Se o Swansea não é meu atador, significa que alguém outro veio aqui hoje. Alguém deve saber algo. Tem que ser algo que pode ser feito novamente. Como as pessoas que estão se tornam com a sua bota. Algo, senhor. Pode me disturbá-lo de novo? E você ainda é o ugo do que a sua bota. Eu deixo você para sua bota. Não, não. Não, não... Não, não. Os carros são estúpidos? Não, não. Não. O que é isso? O que era uma custa? É este gajo mas tem de encontrar uma pista Eu tenho algumas perguntas para você Bom, se você quiser Eu contei com Dr. Swansea Ele não é o cara que eu estou procurando Agora, eu quero a verdade A verdade? O que você quer dizer? Eu acho que alguém esteja aqui hoje E eu não acho que Tom quer dizer sobre isso Eu só o barmaí, ok? Se Tom diz que você é o único visita que nós temos Então você é o único visita que nós temos Eu posso sentir o seu medo, madame Por favor, me diga o que está acontecendo O que é isso? O que é isso? O William Bishop? Ele veio aqui antes de noite e ele... Eu pensei que ele ia cair a alguém Ele matou Diz-me sobre esse William Bishop O Will era um saílista O que trabalhou na fábrica de cannes Antes de perder o trabalho Um bom cara, realmente Ele nunca foi violent Até amanhã Por que você mantém um segredo? Por que não me diga sobre isso? Tom não é nada, se não é loja Depois de perder o trabalho Depois de perder o trabalho Ele ofereceu um um aqui Eles eram bons amigos Mas recentemente, Will... Will começou a se agressar Muito agressivo Eu sei Obrigado por sua candor Eu vou ser seguro de falar com Tom E aí Fiz Fiz Ok Agora sim Onde é que há Tom? Tom, fala comigo sobre a visita do seu velho amigo William Sim, o Will veio aqui hoje, mas ele não é meu amigo mais Eu preciso o encontrar, é uma questão de urgência Você sabe onde ele está? Você pode procurar o seu voo, ele está no norte Ele dorme lá quando ele é demais para sair Por favor, descreve-me para mim O que esperaste? Ele é um velho, maluco, maluco Com raça e velhos velhos O William era forte Agora ele é uma merda Obrigado Tom, se vê-lo, diga-lo Eu não quero ele voltar aqui, se ele secar o seu ato Ok? Isto também fica para o próximo episódio Espero que vocês tenham gostado neste bocado Se gostar deixe um like Inscreva-me no seu inscrito, isto é tudo Comecei a arrumar a capa e fui 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 Fui